Em um universo paralelo, onde Branca de Neve não teve um final feliz e quem triunfou foi a Rainha Mãe. Nesse universo, Branca de Neve sobreviveu após ter sido envenenada. Para isso, ela... Espera, como foi que você sobreviveu a maçã mesmo, Branca de Neve? Eu fiz um parto. Em troco, pereci sete almas. Eita... Mas apesar de ter sobrevivido, Branca de Neve já não mora mais num castelo. E sim, é um lugar muito, mas muito, mas muuuito distante. Quase outra dimensão. Na verdade, eu moro no Jardim Aeroporto. O que é quase a mesma coisa? Ai, fica quieto. Até onde sei, você é do Simeone. E todo mundo sabe que o Simeone é o segundo lugar mais perigoso de Ribeirão. Segundo o Ivone. E qual é o primeiro? O Jardim Aeroporto. Mas não tem nenhum caso. Não estou aqui para debatermos isso. Na verdade, hoje vim ensinar uma receita que encontrei em um livro da minha madrasta. E a receita é de... Torta de maçã envenenada entre parentes, para caso a maçã não dê certo. Minha nossa! Ah, já que estou aqui, vou me ensinar do mesmo jeito, né? Quem sabe você que está me assistindo não goste da ideia. Você que tem ódio da sua cunhada, você que brigou com seu coleguinha da escola, você que quer matar o seu ex ou sua ex-namorada, aproveitando que está cheio de crianças assistindo. Segue aqui uma receitinha que pode resolver todos os seus problemas. Você vai precisar de maçã, farinha, manteiga, leite condensado, fermento, cianeto, chumbinho e veneno de rato a gosto. Coloque dentro de um caldeirão grande a farinha, o fermento e a manteiga. Amasse bastante, imaginando ser o pescoço da pessoa que você mais odeia na sua vida. Quero, rainha, na pata do liquidificador o leite condensado com o cianeto. Coloque essa cobertura sobre a torta que já está no caldeirão. Deixe tocando no fundo uma música para fazer a massa dar liga. Em seguida, ofereça a uma da pessoa que você odeia para o set de pele. No minutinho, e pronto! Já pode servir. Lembrando que o efeito colateral dessa torta é a morte. E não vai adiantar nenhum necrófilo te dar um beijo. Até mais! Essa foi...